Tá bom, mãe, você tá certa. Eu errei. Mas, poxa, eu tô cansada disso. Todas as minhas amigas já podem ir no cinema, no parque, no shopping. Eu sou a única que não pode botar o nariz pra fora de casa. Eu nem tenho mais desculpa. Por que falar toda hora pros meus amigos que você não deixa de estar ficando chato, sabe? Por que que é tão difícil pra você confiar em mim? Me dá um pouquinho mais de espaço. Eu não aguento mais ouvir. Você não é todo mundo, Maria Júlia. Olha, mãe. Eu não deveria ter mentido pra você. E eu sei. É só que... Parece que todo mundo já sabe que eu cresci. E só você que não.